E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caiu um Ajuda o massa aqui ajuda o massa aqui E aí E aí E aí E aí Se matou Matou massa boa Eu derrubei um aí finalizaram ele Aqui dentro Jogaram ataque Caraca o ataque pegou em mim ainda mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salvo abatido, marcando o resto deles. Tem um cara lá de fora, mano. Deitado ali, o cara me derrubou. Tá bem aqui no cantinho aqui, ó. Marquei ele aí, ó. Tá aqui comigo, ó. O tempo vai fechar na área. A atividade vai ficar ruim. Dentro do gajo, tem um dentro do gajo, tá? Vou secar ele. Ali, ó. Marquei lá, é o tempo real. Não, não. Só dei uns tiros nele. Tem um nas costas aqui, mas... Ali, ó. Na direção da caixa. É. Aqui, ele aqui, ó. Essa doze aqui, será que ela tá boa? Vou jogar de doze. Não, me dá minha M4 mesmo. O rosa já rushou lá os caras, hein. Lá na caixa aí, Março. Caiu lá na caixa. É, caiu de novo. Acho que tá ele lá. Derrubei ele lá. Morreu. Ah, aqui ele tá, viu? Ó o outro aí, Março. Pede o tch aí, ó. Aqui comigo, ó. Derrubei um ali. E o outro lá no verde, lá. Derrubei um no vermelho. Olha lá, ó. Apareceu o tempo real. Inimigos localizados. Esses caras tão demais, peraí. Ataque aí, ó. Ataque, ataque, ataque. Caraca, tirou meus coletudinhos. E vão rushar, viu, Março? Eles vão querer rushar, viu? Tá cheio de clima aí. Jogaram ataque, de certeza. Ó, ó, ali, ó. É tu que tá atirando? Tá atirado aqui. Tão rushando. Aqui embaixo, na porta. Atirado na clima ali. Tão vindo aí, tão vindo aí. Eles vão ter que subir. Vai mirando, vai mirando aí. Vai mirando. Caiu. Vê se vem outro. Não vem, não vem. Boa massa. Ó, o menino foi subir ali, pô. Vão matar ele, ó. Comprovante aí, Março. Estação de compra mobilizável, pronta. Todo mundo de máscara? Vou comprar um minivante aqui, velho. É o dinheiro que eu tenho. Aqui, ó. Só faltam 25. Ó, tem aí, ó. É, tem os caras aqui, ó. Pronto, pra zona segura. Eu vou soltar o minivante de novo, peraí. Vou pegar a Pix, eu vou trazer o destruidor aí. Tem cara aí na frente, viu? Fica operando aí. Tem mais não, né? Então não, então não. Dá pra nós ficar nesse cantinho aí, hein? Aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui dá. Aí, esperar fechar. Tem muito cara aqui, ó. Tem cara atrás, tem cara atrás. Deu bem um. Só tem mais quatro. Termina o trabalho. Três contra três. Tô vendo só se os caras tão na água, mano. É, nós e mais um mesmo. Aí, eu e o destruidor, mano. Eu vou ficar um pouquinho longe aqui, que é pra ver, ó. Esse cara tá na água, mano. Termina a sua missão. Acaba com eles. Ele tá procurando ele. Matei, 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 matei. Caraca, mano. Ele tava na água, pô. Ele tava na água. Pô, jogamos muito essa, hein, mano. Quanta skill. Eita, porra, massa e junção no... Tão de hack, vou dizer. Vamos dizer que a gente tá de hack, mas... 10 e 9. Aí, o Rick vai mandar lá no grupo. Só foi o gringo sair. Aí, é sacanagem. Aí, é sacanagem. Eu pensei que era o Rick. Ele tá embaixo do... Isso. Isso mesmo, mano. Caramba, jogamos muito. E aí, é sacanagem.